Salve rapaziada, e num belo domingo de tarde eu inventei de desmontar a minha moto Pra quem não sabe, essa é a minha moto, faz dois anos que eu moro aqui no Brasil Tenho 16 anos e comprei essa moto Aí eu comecei a desmontar porque eu vi na internet o pessoal desmontando da minha idade Aí eu falei, nossa fica bonita né, vou tentar fazer na minha também pra fazer um reels Porque o pessoal gosta e eu também gosto Então eu vou desmontar e vou fazer um reels Desmontei, tirei a traseira, logo em seguida tirei a lanterna também E ela ficou só o buraco, eu falei, nossa agora tá só o buraco Tá o famoso zacato que eles falam aqui no Brasil Ou o famoso bode como eles falam Aí eu montei, logo em seguida eu tirei ela pra fora Pra tirar umas fotos e pra terminar o reels Aí eu coloquei ela no pezinho e comecei a admirar rapaziada Porque logo em seguida eu iria montar ela, então eu já ia perder Entendeu? De admirar ela Meu pai tava olhando e ele falou, ah não gosto muito não, prefiro andar original Mas tá da hora, mas eu não gosto Aí eu falei, ah mas logo em seguida eu vou montar mesmo, então Tipo é só pra olhar mesmo Não consegui me segurar e tive que dar uma voltinha Fui dar uma voltinha e tomei o enquadro da ROCAM rapaziada Na porta da minha casa eu tomei o enquadro Aí, o que você fala agora aí, ó? Você não quer andar com a moto depenada? Estava falando pra mim aí que isso é feio, isso não é coisa que se faça E ele estava certo rapaziada, vocês veem na internet uma coisa, mas na verdade é outra Aí eu tomei multa, ela foi pro pátio e meu pai perdeu a carta, infelizmente rapaziada Agora tô eu aqui, ó, com a carretinha Tô esperando o meu irmão chegar do trabalho Pra gente poder ir a caminho lá do pátio A moto foi presa, a gente não conseguiu registrar a hora do nervosismo lá A gente acabou não registrando o guincho na frente de casa Pegando a moto Mas é isso rapaziada, aí eu cheguei a alertar ele Ele mandou mensagem, eu tava dormindo Ele mandou mensagem pra mim falando que tinha desmontado a moto Falei, meu, não faz isso Eu uso a moto, não faz isso Eu sei que a moto é sua, eu sei que você acha legal, mas não faz isso Porque isso daí é coisa que marginal faz Esses moleques que desmontam a moto, são motos roubadas Com os caras de pena tudo pra poder fazer fita E você não, sua moto não é isso Sua moto é toda certinha, legalizada e tudo, né? Expliquei pra ele Mas aí, meu, a teimosia é grande Ele pegou e quis dar uma volta na esquina E aí ele foi E aconteceu Ele tem mel pra polícia, ele saiu de casa Ele saiu de casa Fez o balão assim que não dá Não dá 200 metros As rocãs veio de direção em direção a ele Só foi o tempo que ele fazia o balão A rocãs deu de frente com ele Então é isso, não pode fazer, entendeu? Aí eu fui prejudicado, eu perdi minha habilitação Tomei um monte de multa, caríssima E agora eu tô indo lá pra pagar o pátio Pagar as diárias E vamos lá, tomara que dê tudo certo Tem que fazer um pedido de protocolo pra liberar o ofício O ofício demora 3 dias pra ficar pronto Meu, você sabe como é que é burocracia dessas coisas, né? O que eu tenho aqui pra alertar pra vocês É que não façam isso, rapaziada A moto de vocês é legalzinha Muita coisa que vocês veem na internet não é verdade A internet é um mundo de ilusão Então tome muito cuidado com as coisas que vocês veem Que pode acontecer de prejudicar Pai e mãe de vocês, tá bom? Menor Agora eu vou lá recuperar E isso deve servir de lição Chegando lá eu mostro um pouco pra vocês aí Colocando a moto aqui na carretinha Tá bom? Tamo junto É louco, ela é grande, mano Vocês viram aí A gente tirou a moto Tive que entrar com a carretinha lá dentro do pátio Poder colocar ela em cima lá E a gente saiu, deu tudo certo Então o pátio ficou 4 diárias E mais o valor do guincho 496 reais Caríssimo, né? Caríssimo Mas esse é o preço que paga, né? Por cometer aí Infração de trânsito Tá bom? Então agora a gente tá indo pra casa A gente vai montar a moto depois E infelizmente aí A gente vai ter que Não andar mais Com o Yudi de menor Quando ele tiver a habilitação dele Aí ele vai arcar com a responsabilidade Todas dele A moto é dele Porém ele não tem habilitação Então acaba me prejudicando Como foi que aconteceu agora Então infelizmente daqui pra frente A gente não vai ter mais Conteúdo de vídeo de moto Tá bom? Então é isso aí O que a gente for fazendo aqui pra frente Qualquer coisa Se eu tô indo pra casa O Yudi não tá Mas qualquer coisa o Yudi dá um salve pra vocês aí Sobre o que aconteceu Tamo junto É nóis E aí Yudi, beleza? Não deu pra você ir lá Que você tava na escola, né? É Eu gosto da escola lá Não deu pra eu ir Ela foi lá buscar Montou ela já? Só falta a carenagem do lado de lá É A numeração do parte aqui E agora não vai fazer mais isso, né? Expliquei pra galera Que agora só quando você tiver habilitação É Ou então lá no Japão Quando você tiver habilitação lá Aqui é 16 anos Aqui é 18, né? Sim E aí que você tem que falar Pra galera Ah, rapaziada Eu errei E não recomendo pra ninguém fazer isso Porque na internet vocês veem uma coisa Que tipo Dá certo Mas não dá certo, rapaziada Uma hora a casa cai Então não faça, rapaziada Sempre vá pelo certo Não dá pelo errado Não façam isso, rapaziada A moto não é bode Então não precisa Ser tratada como bode, né? Que a moto é moto De Passeio mesmo Rapaziada Eu esqueci de comentar O pessoal não tava achando ela Como ela tava sem placa lá O pessoal não tava conseguindo achar ela no pátio Eu fiquei muito preocupado Porque não tinha entrado o cadastro dela Porque ela tava sem placa Eu achei que tinha ido pra outro pátio, mano Mas graças a Deus Depois de muito tempo Não sei se eles acharam Por causa dessa numeração Que tava arriscada aqui Mas eles acharam a moto lá Mas é isso aí Tá na mão Graças a Deus Tamo junto Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Fui Isso aí Tchau 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 Tchau